A festividade religiosa acontece anualmente e já se tornou tradição na AMO. A missa reuniu pessoas de várias religiões com um só foco, a ressurreição de Cristo e a importância da fé. Vamos dar centralidade para que a gente possa suportar os desafios do dia a dia. Se a gente não tem uma fé, se a gente não tem uma espiritualidade, se a gente não respeita algo que é muito maior do que tudo isso que nós vivemos, a materialidade, a gente precisa entender que a matéria vai, mas o que fica? São as obras, é o amor, então isso é a espiritualidade. A espiritualidade é o que nos mantém humanos. Graças a Deus que Jesus dê saúde e paz para todos nós, que essa casa aqui é uma bênção para a gente que faz tratamento para as pessoas. Dona Maria já é paciente da AMO há 10 anos. E todo ano ele está comemorando essa data tão importante para os fiéis, que tem a fé sempre renovada. Essa casa aqui é uma bênção de Deus, não só para mim, para nós todos que estamos pacientes, que estamos aqui na casa, graças a Deus, estamos recebidos muito bem. E aí eu tenho mais é que agradecer, né? Por tudo, né? E aí eu tenho mais é que agradecer, né?